E atenção, você que está nos assistindo e depende do transporte público, linhas de ônibus terão mudanças de itinerário por causa das obras do projeto Renasce Salgadinho. A Thalita está ao vivo e tem mais detalhes a respeito dessas alterações e para não pegar você de surpresa, né Thalita? Boa tarde mais uma vez. Pois é, Fábio, a gente sabe que muita gente depende do transporte coletivo aqui em Maceió, inclusive é um direito social há mais de 15 anos e é preciso informar a nossa população a respeito dessas alterações para ninguém perder ônibus na hora de ir ao trabalho, para a escola. E a respeito dessas alterações, nestas linhas, são pelo menos 10 linhas que esses itinerários vão mudar. A diretora do Sistema Integrado de Mobilidade aqui de Maceió, Paula Isanelli, detalhou direitinho o que é que muda durante essas obras do Renasce Salgadinho. Vamos ouvir o que ela disse. Aquelas linhas que passavam ou passam pela Avenida da Paz, elas devem fazer o desvio na Rua do Imperador e seguir pela Buarque de Macedo, retornando para a Avenida da Paz, entrando pela Rua do Uruguai. Então o usuário deve ficar atento nesse desvio das linhas que transitam direto pela Avenida da Paz. Já as linhas que transitam sentindo Farol, Orla, pegando ali a Humberto Mendes e fazendo a conversão à esquerda pela Avenida da Paz, devem realizar o seu desvio na Avenida Buarque de Macedo e logo em seguida dobrar à direita na Rua Uruguai. As pessoas podem utilizar o ponto de ônibus ali próximo a um conjunto residencial, Rosa dos Ventos. O outro desvio é de uma linha que vem sentido Ponta Verde Pontal, em que essa linha deve fazer o seu desvio na própria Humberto Mendes, no entanto, do outro lado da via. E aí mais à frente, no semáforo, fazer a conversão à esquerda, pegando a Avenida Buarque de Macedo e depois retornando para a Avenida da Paz. Já na segunda etapa, a obra ocorre pelo dia, a partir das 7 da manhã, tendo duração até às 17 horas da tarde, podendo, obviamente, ter alguma intercorrência, acontecer um pouco mais tarde e perdurar até um pouco mais que às 17 horas. Nessa segunda etapa, a parte interditada será unicamente na Humberto Mendes, na proximidade da Orla. Então, somente duas linhas terão desvio de ônibus, que são as linhas Bine de Tubentes Ponta Verde via Gruta e a linha 612 Forene Jatiuca, que desce a ladeira da antiga rodoviária e faria o percurso pela Humberto Mendes por completo. Quando chegar no semáforo do cruzamento do trilho do trem, essas duas linhas farão a conversão à esquerda, entrando para a Avenida Buarque de Macedo, depois dobrando à direita na Rua Uruguai, retornando para a Avenida da Paz e fazendo o retorno ali no Coreto e seguindo seu itinerário normal, sem gerar nenhum prejuízo para os usuários. Nessa situação, apenas um ponto de ônibus fica desativado, que é justamente bem próximo do local da obra. Pois é, as alterações são muitas, mas é só enquanto durarem essas obras ali naquela região, onde várias mudanças estão sendo feitas por causa desse projeto Renasce Salgadinho. Inclusive, nós falamos já a respeito das interdições que vão acontecer por ali. Eu volto com você aí no estúdio.